Fala galera do canal Mundo de Brinquedos, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês da nossa fazenda de brinquedos E hoje pessoal, nós vamos estar fazendo uma limpeza lá na área dos blocos Esse dia a gente trocou o telhado lá e abriu uma área atrás, um espaço pequeno Pra deixar eles enquanto a gente estiver fazendo algum tipo de serviço, até mesmo limpando lá Vamos embora, vamos pegar aqui o trator, vamos colocar na carretinha, o pessoal já está aqui Vamos tirar, tem um, tem um, está muito sujo lá, vamos tirar toda a sujeira E tem o resto do capim de cavalo, estalo, essas coisas assim, está ali, vamos tirar do coxo também E vamos jogar lá pra eles Nosso amigo já desceu Pra ir abrir a porteira lá na frente E aí Vamos lá. 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 Porque na fazenda tem muita mosca, tá? Então a gente limpa, já para evitar mau cheiro, doença de mosca, para passar para bezerro, pegar na ferida dos animais, tipo cavalo, os animais tiver ferido e acaba pegando a doença da mosca, larva, essas coisas e por aí vai. Vamos lá. Vamos lá. A carretinha tá cheia e daqui a pouco a gente volta para pegar mais as coisas aí. Vamos lá. 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 Pessoal, terminamos o serviço ali. Mais tarde vamos estar colocando o sal para o gado e a bezerrada tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado. Falou. Até mais.